Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso consagrado balanço geral A partir de agora, combinado, não sai caro aqui não, Fijeque Tchonha, Pucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados! Balanço Geral, com Nicomédias Felício Eu tô aqui, Massulo! O Edinho pra falar aí também, Gabi! Este é Nicomédias Felício Tamo junto! Notícia atualizada, informação e entretenimento na pegada do BG com assinatura da pioneira TV Leste Ultimaço de informação da TV Leste E todo mundo aqui após, é feriado? Sim! E nós tamo como, hein? Aqui! Não me abandone! Vem comigo, você tá onde, Bebeano? De barriga cheia! Hoje é sexta! A primeira sexta-feira no estúdio Nós combinamos que ia falar sempre isso, né? É a primeira sexta-feira no estúdio Sexta-feira, 15 de novembro de 2024 E o BG já está no ar, é o dia da proclamação da república Proclama a república, aí, Lamonier! Proclama a república pra nós! É! É! Essas são imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna Mostrando uma panorâmica de governador Valadares Fala, Bebeano Ah, entendi O Bebeano, o Bebeano tá na abertura Que Bebeano... Para de falar! Alô, Buquerque Júnior! Corta a cabeça do Bebeano pra mim, Buquerque Júnior! Atrapalhando a abertura! É, são imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna Mostrando uma panorâmica de governador Valadares É, essa imagem é top E olha lá, Lamonier, que choveu por aqui Mas choveu lá pra cima também, como diz o outro, né? Olha lá como é que o rio tá caudaloso Cheio d'água E vem peixe também junto, né, Varnico? Daqueles peixes que você trazia da Bahia Tem tudo aí! É, aí, viva governador Valadares Tem também imagens da câmera da TV Leste Que fica na sede da emissora aqui na Vila Rica Mostrando hoje o bairro São Paulo Ao fundo, a gente mostra aí Um pedaço, digamos assim, da área central Não é o centrinho de GV, não, né? É a área, o centro maior, né? Porque tem o centro maior e o centrinho, né? Temperatura pode chegar a 27 graus Tá bom pra dormir esses dias, né? Hã? É, hoje é um dia bom pra comer feijoada e dormir, hein? Você fica comigo aqui, hein? Umidade relativa do ar varia entre 74% e 98% Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio, tá?